A Donde Vas A Donde Vas, com o meu amor Por que? Por que não estás aqui? São minhas palavras, as escrevi por mim Por que? Por que eres para mim? Oye, com minhas palavras, eu te las canto assim A Donde Vas, com o barco, com as canções As canções que te escrevi A Donde Vas agora, oh, minha soledade Minha soledade, soledade, careço Por que? Por que não estás aqui? São minhas palavras, as escrevi por mim Por que? Por que eres para mim? Oye, com minhas palavras, eu te las canto assim A Donde Vas, com o barco, com as canções Minha soledade, minha soledade Minha soledade, minha soledade, nunca mais Por que? Por que? Por que não estás aqui? São minhas palavras, as escrevi por mim Por que? Por que eres para mim? Oye, com minhas palavras, eu te las canto assim Mas canto assim Mas canto assim Mas canto assim Minha soledade 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 Amém.